Você quer cortar trechos de vídeos maiores, os populares nuggets, nutelas ou até aqueles cortes famosos de podcast que estão muito em alta? Então fica comigo que eu vou pegar um vídeo grande, vou cortar em várias partezinhas utilizando só o celular. Oi, eu sou o Jeff Villanova e eu produzo conteúdo aqui na internet para quem quer melhorar a qualidade dos seus vídeos. Então hoje vai ser um bate-papo bem legal sobre esses tais cortes tão famosos que surgiram na internet. Mas aí você deve estar se perguntando, por que a gente vai fazer esses cortes? Para que eles servem? No meu modo de ver, eu vejo de duas formas. A primeira é que você pode criar uma isca, vamos falar dessa forma, para chamar o pessoal para um conteúdo maior. Quem lá não está assistindo um vídeo curto na internet, aí assiste um, assiste dois, aí acha o assunto interessante e depois vai atrás do vídeo principal, do vídeo maior. Isso acontece bastante com os podcasts. Ou para gerar conteúdo toda semana. Tem gente que começa a produzir conteúdo e pensa, aí eu vou ter que gravar todos os dias, como é que eu vou fazer isso? Não tem como fazer isso. A gente geralmente grava um ou dois vídeos grandes e depois corta pedaços menores para distribuir durante a semana. Assim a gente consegue intensificar a distribuição do nosso conteúdo, consegue ter mais frequência. Bom, agora que você já entendeu para que servem esses cortes, esses Nutellas e Nuggets, pode parecer fácil aqui quando eu falo assim, ah, vamos cortar então trechos menores de vídeos maiores. Mas não é tão fácil assim, tem algumas coisas que a gente precisa entender. A gente tem que saber onde começa, onde termina um assunto, saber onde estão as vírgulas, os pontos, dar contexto para as coisas. A gente tem que cortar um trechinho de uma coisa que é maior e não pode perder o contexto. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Para isso, a gente usa um macetinho, que são os tópicos. Eu geralmente gravo os vídeos maiores com tópicos. Por exemplo, eu fiz um vídeo que são oito dicas para perder a vergonha de gravar. Olha só, cada dica dessas é um cortezinho, um Nutella, um Nugget, que a pessoa vai assistir uma, duas dicas, vai ficar, olha que conteúdo legal, e vai procurar o vídeo principal. Isso é um recurso bem interessante de roteiro, que a gente utiliza bastante nas produções dos nossos vídeos. E ainda sobre o roteiro, mesmo que um vídeo tenha um roteiro e não esteja ali explícito os tópicos, se a gente ver, ele é separado por tópicos sim. Um vídeo sobre uma janta, por exemplo, a entrada. A entrada é assim que funciona e tal. Depois tem o prato principal. Ah, e depois o prato principal tem essa sobremesa aqui. Então é um vídeo inteiro, quem tem interesse no assunto vai assistir ele inteiro. Mas são três assuntos, três tópicos aí dentro. Olha só, eu posso fazer um corte. Uma entrada para uma janta específica, aí tem ali só a entrada. Aí o prato principal é frango com batatas grelhadas. Um corte só do prato principal. Depois eu tenho o último corte, o terceiro corte. Ah, sobremesa que harmoniza bem com tal coisa. Então são três cortes, olha que legal. E além disso, pode surgir um quarto cortezinho ali. Por exemplo, na hora de cozinhar eu dei a dica de como cortar a cebola melhor, como não chorar cortando cebola. Então eu posso retirar isso aí e fazer uns shorts, uns reels, colocar no TikTok. Então as possibilidades são muitas. Então com tudo isso aí que eu expliquei, agora vamos para a prática. Vamos ver eu cortar um vídeo maior, que tem oito tópicos em vídeos menores. Bom, como eu falei, a gente vai fazer esses cortes no celular. Então, novo projeto. Eu já separei o meu vídeo principal aqui que eu gravei, com oito dicas para perder o medo e a vergonha de gravar. Vou puxar aqui para dentro do CapCut. Aqui eu tenho toda a introdução, onde eu falo sobre o que é o vídeo e tal. Aí tem a minha vinhetinha aqui. Aí eu tenho todo um papo da importância e eu quero procurar isso aqui. Eu gravei esse vídeo e utilizei um recurso bem legal, que foram umas telas entre cada assunto. Então tem dica um, dica dois, dica três. Assim fica fácil de achar aqui para a gente cortar. Então já fica a dica. E aqui está a primeira dica. Domine o assunto. Se eu der um play aqui. Então esse aqui vai ser o meu primeiro corte dentro dessas oito dicas que tem dentro desse vídeo. Então eu venho aqui, seleciono o vídeo, dividir, corto tudo o que está para trás dele, que não nos interessa e começa aqui a dica. Tem a domínio. Aí eu vou até o final da dica, onde vai começar a segunda dica aqui. Se você tiver um vídeo onde não tem essas telas, você tem que escutar, onde é que termina, onde é que tem um ponto, onde é que tem uma vírgula, ver se tem contexto e aí cortar. Então aqui termina a minha dica. Eu corto. E agora eu jogo fora tudo que está depois. Excluir. Aqui está o meu primeiro corte. Olha que legal. Basta que eu clique nessa setinha aqui para cima e eu estou exportando o meu vídeo e eu já tenho o meu primeiro conteúdo lá para segunda-feira, vamos dizer assim. Ok, fiz o meu primeiro corte lá no meu vídeo, mas eu tenho outros para fazer. Como é que eu faço? Eu vou voltar aqui o corte que eu fiz. Olha só que legal. Eu voltei no mesmo projeto. Vou deletar essa partezinha aqui que foi o meu primeiro corte e vou a partir daqui, onde tem o meu assunto 2. Lembrando que tudo isso aqui tem que fazer sentido de forma isolada. Esses pequenos cortes têm que fazer sentido. Uma isca, vamos colocar dessa forma, a gente vê esses vídeos menores, V1, V2, V3, a gente se interessa pelo assunto e vai buscar mais conteúdo da pessoa ou até o vídeo completo, o vídeo na íntegra. Então, ok, está aqui. Vou fazer o meu segundo. Se não tivesse um número aqui, talvez até fosse interessante aparecer. Já faça um roteiro aí. Você já tem uma arte no início do seu vídeo. Mas como eu tenho um número ali que talvez não faça sentido, eu vou diminuir aqui. E agora eu vou buscar aonde termina essa dica 2. Que é aqui, ó. Já vai entrar na 3. Seleciono. Dividir. Jogo fora tudo que tem depois. Exporto. Já estou com o meu segundo vídeo lá para terça-feira. Olha que bacana. Uma outra coisa interessante também de fazer nesses cortes é não enrolar muito. Então, ali no início, onde você dá a sua dica, você já vai direto para a dica. Não tem introdução, não tem nada. Isso é muito importante. Outra coisa é escolher um bom título para chamar a atenção. Também nesses pequenos cortes faz toda a diferença. Você tem que chamar a atenção. Tá, mas isso aqui está na horizontal, Jeff. Mas eu quero fazer para um Stories. Meu vídeo ficou com 45 segundos. Eu quero fazer o Reels, TikTok. Como é que eu faço para converter para vertical? Olha só. Uma dica bônus. Você vem aqui em Formato. Eu escolho aqui, ó. 9 por 16. E ok. Ah, mas ficou pequeno. Então, a gente amplia. Recentraliza. E está tudo certinho. Ah, mas eu fiquei muito grande. Eu não quero ficar tão grande assim. Como é que a gente faz? Também tem um outro processo bem legal. Olha só. Eu vou diminuir um pouco aqui. Vou clicar aqui fora. E vou clicar em tela. E está vendo aqui, ó. Desfocar. Eu só vou clicar nesse botão. E vou escolher o mais desfocado aqui. Olha que bacana ficou esse corte. Junto com esse fundo desfocado, de repente posso colocar um título aqui na parte de cima ou na parte de baixo. Também posso colocar a barra de progresso. Enfim, posso enfeitar de qualquer forma isso aqui. Eu não vou fazer os oito cortes aqui das oito dicas, mas olha que legal. Então, eu tenho esse vídeo maior aqui que já está rodando, né? Durante semana. E para os outros dias eu posso largar essas pequenas dicas. Ou eu posso intercalar até com outros assuntos. Top, né? Bom, eu espero muito que esse conteúdo realmente tenha ajudado muito você. Eu vou pedir aqui, se você gostou desse conteúdo, curte. Se inscreve no canal, porque só assim você ajuda esse vídeo chegar para outras pessoas que talvez estejam precisando. E agora que você já aprendeu a importância dos cortes, para que eles servem, então bora produzir vídeo, cortar eles em trechos menores, distribuir durante semana e me marca no YouTube ou no Insta, que eu quero ver isso daí. Tchau!